No Dia Nacional do Trânsito, especialistas discutem o futuro da circulação de veículos e pessoas nas ruas da capital. Governador Tarso Geirro sanciona a lei do passe livre estudantil intermunicipal no estado. Coordenador da Comissão de Trabalhadores da ProSempa depõe na CPI da Câmara de Porto Alegre. Luiz Carlos Pachali levanta novas suspeitas de irregularidades, desta vez no Centro de Capacitação Digital da companhia. Moradores protestam contra a demolição de casaril histórico do bairro Moinhos de Vento. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite! Boa noite! Hoje, 25 de setembro, é o Dia Nacional do Trânsito. E este é um assunto que preocupa cada vez mais a população de Porto Alegre. Seja para quem se desloca de carro, seja para aqueles que utilizam o transporte coletivo. Pensando nisso, especialistas e gestores públicos discutiram formas de acabar com os problemas enfrentados diariamente nas ruas da capital. São mais de 550 mil veículos rodando na capital. Um para cada três porto-alegrenses. O resultado? Pouco espaço e muita tranqueira com tanto carro. Pois a mobilidade urbana foi a principal preocupação para 70% dos entrevistados de uma pesquisa do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, que hoje discutiu como será Porto Alegre daqui 25 anos. O fundamental para se ter saúde é não se ter estresse no trânsito. Ou pelo menos não ter um estresse tão gigantesco quanto temos hoje na cidade de Porto Alegre. São congestionamentos imensos provocados por um número excessivo de automóveis que tendem a crescer. Nós temos 2,5 pessoas por automóvel. Teremos brevemente um automóvel por pessoas e isso vai ser ultrapassado. Este fenômeno, ele tende a piorar. Por isso é que nós estamos dando esse alerta. Para o secretário de urbanismo, palestrante do evento, os projetos de mobilidade na capital contemplam hoje os transportes alternativos. E uma série de obras viárias em andamento, impulsionadas pelo PAC da Copa, deve apresentar reflexos na circulação e no transporte coletivo. Sem dúvida o que está sendo pensado, principalmente dos ônibus de alta velocidade, esses BRTs, eu acho que isso vai também nos dar condições de a gente deixar o automóvel em modais, em garagens, perto dos núcleos de transporte e utilizar o transporte coletivo para chegar no nosso local de trabalho. Claro, isso também vai precisar de uma mudança cultural. E como a mobilidade não é só entre bairros, mas entre cidades, há outra exigência de planejamento e de ligação entre as políticas e modais. A mobilidade é fundamental para contemplar esse aspecto contemporâneo. Que seja, as pessoas moram num lugar, trabalham no outro, se divertem no outro, fazem lazer no outro. Quer dizer, a rede precisa estar integrada e a mobilidade é fundamental. A melhor forma de tu fazer investimento, gastar bem, é planejar antecipadamente os meios e as formas de fazer melhor. E para marcar o Dia Nacional do Trânsito, uma escola de Porto Alegre dá exemplo de conscientização de crianças e jovens para a necessidade de humanizar o comportamento de motoristas e pedestres. Os estudantes foram às ruas entregar material sobre a questão e tiveram boa receptividade. No Dia Nacional do Trânsito, comemorado nesta quarta-feira, ações de cidadania para conscientizar condutores e evitar novas infrações. Alunos de quatro unidades da Escola Adventista de Porto Alegre, região metropolitana, foram às ruas para ensinar o que aprenderam em sala de aula. Durante uma hora, em uma das avenidas principais da Zona Sul da capital, os adolescentes mostraram conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Durante a ação, os alunos entregaram materiais como esse, com dicas simples, mas importantes elaboradas por eles, para prevenir acidentes de trânsito, como olhar para os dois lados antes de atravessar a rua e não fazer brincadeiras com os motoristas quando estiverem ao volante. Tem que seguir as leis, seguir as regras, para não machucar as pessoas, para não fazer mal a ninguém, para não acontecer nenhum acidente, não prejudicar e não prejudicar ninguém também. Mesmo com o tempo mais curto de semáforo e a obrigatoriedade de circulação mais lenta, os motoristas aprovaram a atividade. É por aí que a gente começa, é pela educação dos mais jovens que a gente vai ter um trânsito mais seguro no Brasil. Eu fico bem feliz, a gente precisa mais dessas ações mesmo. Na escola adventista, o aprendizado sobre as regras de trânsito começa ainda na educação infantil. Durante todo o ano, os 1.500 alunos participam de projetos educativos que visam conscientizar o futuro motorista sobre o seu comportamento ao volante. Uma iniciativa que repercute em toda a família. Nós vemos assim nos pais, uma gratificação por essa educação. E muitas vezes eles vêm trazendo para a gente o seguinte, Ah, meu filho não deixou esquecer de usar o cinto. Ah, meu filho disse que eu tenho que pôr o cinto nele. Ou que tem que ter a cadeirinha, ou que tenha que ter a almofadinha lá para o assento. Então são pequenos detalhes. Ah, não pode passar no sinal vermelho. Pequenos detalhes que vão fazendo a diferença e os pais trazem para a gente quando vem nas reuniões. Quando nós educamos as crianças, isso vai evitar que tenhamos que punir depois os adultos. Na mini cidade de trânsito, os alunos da educação infantil aprendem a conduzir com segurança. A respeitar a sinalização e a serem cordiais com os demais motoristas. O resultado? Cidadãos mais pacientes, um trânsito mais humanizado e menos acidentes. Mas nem tudo é consenso quando se fala em trânsito. No Vale do Taquari, a Câmara Municipal de Lajeado aprovou a transformação de pontos da ciclofaixa em estacionamento para automóveis. A medida, ainda não sancionada pelo prefeito, foi tomada devido à falta de vagas nos horários de pico, mas gerou polêmica na cidade. A extinção das ciclofaixas em Lajeado não agradou usuários da via. O projeto do vereador Sérgio Rambo do PT permite a utilização das faixas como estacionamento nos horários de comércio da cidade. Ela estava sendo aceita, ela estava começando a ser usada e agora isso é um passo atrás. Alguns ciclistas não gostaram muito dessa medida. Como o senhor encara isso? Eu encaro com naturalidade, principalmente porque nunca se debateu ciclovias na cidade de Lajeado. Eu sabia que isso iria acontecer. O objetivo do projeto foi, principalmente, manter um debate sobre isso, inclusive. Lajeado tem hoje 74 veículos para cada 100 habitantes. Os 21 quilômetros de ciclofaixa consomem cerca de 5 mil vagas de estacionamento. Mas o dado não convence os ciclistas. Daqui a 50 anos ninguém vai conseguir tirar o carro da garagem. A bicicleta vai ser, talvez, o único meio de transporte possível, o ônibus, os carros, o helicóptero, se até lá o céu ainda estiver livre. O vereador alega ainda que busca um meio termo e que as ciclofaixas são mais utilizadas para o lazer. Não altera em nada para os ciclistas, principalmente no horário comercial, ser permitido o estacionamento na ciclovia da cidade de Lajeado. O Conselho Municipal de Trânsito realiza um estudo dos pontos em que há maior conflito. Mesmo que nem todas as faixas sejam extintas, nenhuma das partes estará plenamente satisfeita. Tem muitos motoristas que gostaram, tem poucos ciclistas que não gostaram. Mas, com certeza, nós não queremos prejudicar ninguém, nem a minoria, nem a maioria. A gente pode conversar com os políticos, a gente pode fazer passeata. Mas, para mim, quando uma coisa tem lógica, a gente não discute, sabe? Então, por que nós vamos ficar batendo, dando muco contra a faca, contra gente que toma atitudes que não tem lógica, quando a lógica é ao contrário do que eles estão fazendo? E ainda dentro das comemorações do Dia Nacional do Trânsito, O governador Tarso Genro sancionou, esta tarde, a Lei do Passe Livre Estudantil Intermunicipal no Estado. A expectativa do Executivo Gaúcho é de que o benefício já esteja valendo a partir de outubro. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro a sancionar a Lei do Passe Livre Estudantil. A previsão é de que o benefício esteja disponível para usuários a partir de outubro. O projeto é resultado das manifestações que iniciaram em abril em Porto Alegre e se estenderam em junho para todo o Brasil. As grandes mobilizações que ocorreram em junho e mesmo a luta que o movimento estudantil historicamente travou pelo meio passe, pelo passe livre estudantil, com certeza tem tudo a ver com o que acontece hoje aqui no Palácio do Piratini. A regulamentação do projeto vai ser da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional. Esse avanço vem realmente quando o governo propõe, e ele propõe algo que é positivo, ele propõe o passe livre, mas propõe num momento, como o próprio governador falou, talvez que se as pessoas não tivessem ido para a rua ele não teria proposto. E aí, pelo aceleramento da proposta, nós, todos os movimentos reunidos, perceberam que não era justo com uma grande parcela do Estado. E naquele momento nós pressionamos o governo e houve um grande avanço nesse sentido porque o governo acolheu. A vitória é uma vitória do movimento, uma vitória concreta do movimento, para as pessoas que participaram da luta dizerem que valeu a pena, houve um avanço. E é isso que é importante em momentos como esse. Para ter direito ao benefício de duas passagens por dia, o estudante vai ter que comprovar renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio e estar frequentando instituição de ensino. O programa é pioneiro no Brasil e vai beneficiar 200 mil estudantes de 63 municípios gaúchos. O passe livre estudantil vai beneficiar estudantes da região metropolitana de Porto Alegre e das aglomerações urbanas, Nordeste, Litoral Norte e Sul, além de estudantes de outras regiões do Estado que utilizam o transporte fretado. O governo estadual vai destinar 8 milhões de reais para o passe livre e mais 8 milhões para a realização de convênios com os municípios e para que as prefeituras contratem veículos de transporte escolar. Foi muito importante para nós, porque somos da região do Vale do Paranhana, que atende Itacoara, Parobé, Nova Arte, Seraricá. E somos muito, como é um pessoal muito carente, a gente tem muita evasão escolar, é difícil acesso às universidades. Então, esse projeto veio justamente para contribuir para que os nossos estudantes possam realmente entrar na universidade. Assista no próximo bloco. Em depoimento na CPI da ProSempa, representante dos funcionários levanta novas suspeitas de irregularidades no Centro de Capacitação Digital da companhia.